Fala pessoal, eu sou o Hagazo e hoje a gente vai fazer o lançamento de um jogo que deve concorrer aí a game do ano Porque uma ideia dessa não tem como ser superada, esquilo com arma O jogo que desde o anúncio chamou minha atenção, agora tá lançando Vamos conferir a gameplay do início dessa bizarrice aqui juntos, bora lá Que poderia dar errado, não é mesmo, cara? Não é possível, vamos que vamos É um esquilo e ele tem uma arma, olha aí O secreto Ah lá, mano, tamo aí controlando o esquilo, que protagonismo, cara Cheio de saúde e cheio de presença, fala se não é um dos maiores protagonistas de um jogo de videogame na história da humanidade E no ano de 2024, eu espero vocês no game do ano, nos prêmios, ok? Deixa o like aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal porque temos muitos lançamentos chegando pela frente E fazemos vários lançamentos por aqui, né? Vou sair aqui com o meu esquilo, tá bonito o jogo, eu posso pular? Infelizmente o jogo não tá em português, né? O que é uma pena, já vamos passar pra esse outro negócio aqui Caraca, maluco, olha aí Nossa senhora Peraí, deu ruim, talvez dá pra dar um pulinho mais ou menos aqui Porque a gente é esquilo, né, mano? Então, ó Lá vamos nós Obrigado, galera, de esquilo com armas que mandou pra gente poder testar Até se quase o dia do lançamento desse game, não é mesmo, caras? Deixa eu ver se dá pra passar pra cá Uma pequena queda de frame aí Tamo no bunker secreto, mas acho que tem mais coisa pra gente poder apertar, né? Ao invés de três apenas Por que não botar 75.428 botões? Afinal de contas, precisamos do prêmio e fazer valer o nosso prêmio Vai lá Ótimo E agora tá tudo muito ótimo Meu Deus, tem mais coisa do lado de lá, mano? Nossa, peraí, tem uma aqui ainda Super secreto Uma musiquinha Cabulosa, cabulosa Cheio de emoção Acho que dá pra pular ali e dar uma Uma carada ali naquele negócio, né? Bate na nossa cara É, não dá Talvez a gente cheque Talvez você pode jogar uma coisa lá Olha aí, maluco Que isso? Que isso? Tirar uma tampinha da parada Deixa eu ver se eu consigo Posso arremessar com o RT, então Caraca, que habilidade de arremesso em skill Faz de novo aí, porque, meu Deus Deu pra bater ali Talvez a gente consiga pular e arremessar Nossa, mas o arremesso dele é muito bem que é trefe, mano Não, não é à toa que você tem umas mãozinhas, coitado Fica zoando aí o Tirar anossauro rex por causa de mãozinha Mas olha esse skill, mano Vamos lá Lá de cá agora Show de bola Show de bola Agora vai, amigos Ah! Deu certo? Dá pra ver daqui Ah! Não deu Mas tudo bem, calma A gente pode jogar do outro lado ali primeiro Até porque do lado de lá Não vamos conseguir alcançar Ah, peraí, 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 ó Dá pra arremessar meio que segura Aí, ó O maluco é forte, mano Eu que tava arremessando errado, ó lá Caraca, boa Fui zoar o bracinho dele Comparei com o do T-Rex Nada a ver aí, ó Ótimo, mano Show de bola Agora vamos levar esse pedaço de coisa aqui Porque tamo quase pegando Essa nosa Você me lembra daquele maluco do... Como é que chama aquele filme, mano? Era do gelo? Que ele vai quebrando tudo por causa de uma noz Primo perdido desse esquilo aqui Vamos lá, mais um pouquinho Agora que a gente sabe que dá pra jogar Ah, é, moleque! Acho que foi, hein? Acho que foi, hein? Mano do céu Tem mais lugar pra gente poder atirar? Musiquinha mesmo, né? Meio que tira a gente da imersão Porque ela... E aí, mano? Como é que foi? Tá vendo mais algum ponto pra gente poder acertar, galera? Mirei em todos, hein? Meu borrão de movimento ali Também não ajuda a gente a poder enxergar as paradas, né, meus amigos? Vamos lá Ah, aqui, ó Vem aqui no chão Show! Muito fácil Muito fácil Mas acho que o cara que cresceu jogando Super Mario Peidaria na farofa pra pegar essa noz dourada Que claramente a gente viu que não era bem uma noz, né? Mas vamos lá Era algum delírio desse esquilo aqui Mas vai dar bom, mano Esse ano a gente já fez gameplay aqui de jogo do gato Jogo do esquilo Jogo do gato de novo Jogo do macaco Os animais estão brilhando muito em 2024, hein? Aí, ó Pegamos a noz doura Que isso, mano? O maluco comeu, ó Que isso? Que isso, mano? Que isso, mano? Nossa, que patético, cara Meu Deus É assim que começa o jogo Game do ano Isso é cinema Tá bom Pega a arma Vamos lá, mano Nossa Você tem mira Tá bom Então vamos pra cima desse cara, maluco O cara caiu Tropeçou É hora de derrotar ele Como um esquilo deveria Então prepara aí Pera aí Tá? Então mira aqui com esse botão E atira Vamos lá, então Toma isso Que isso, mano? Isso é videogame Pronto, já foi derrotado? O inimigo foi paralisado Agora é só chance de fazer um take that Beleza Vamos pra cima dele, mano É hora De finalizá-lo Meu Deus Caraca, amigos Isso é que é videogame Game do ano, mano Muito bom Show de bola Agora vambora, né? Aí, ó Pronto Ó o naipe do agente Que foi derrotado aqui, mano Aí, ó Aí, ó Toma E já foi, né? Aí, aí, mano Tá dando aí com você? Coitado, mano Tudo bem Abraça o negócio aqui Pra quem chegar aqui E achar que você é esquisito Que morreu de alguma forma Bem esquisita, né? Ninguém jamais suspeitará Que você morreu Assassinado por um esquilo Com uma arma Perninha pra cá, né? Arminha aqui Muito bom Dá pra chutar o pezinho dele aqui também, mano Isso, olha Morreu estiloso Olha aí, ó Abraçando esse negócio aqui Eu não sei porque eu tô fazendo isso Mas Vambora Posso atirar ali? Caraca, mano Pior que eu achei engraçado o jogo Aí, ó Pronto Vambora, esquilo Que isso? Tem mais dois capangas do lado de lá, mano Olha lá Eu só queria uma noz dourada, mano Ui Pera aí, pera aí, pera aí Que eu tô tomando dano, mano Nossa, pera aí Que mirar nos caras é difícil Que isso? Que isso? Calma, calma Mirar nos caras é difícil, velho Pera Nossa Aí, acertei É porque o esquilo é pequenininho, maluco Então Aí, acertei de novo Ele toma um Opa, 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 opa Como é que eu faço? Vou aqui Ih, rapaz Pera aí Aí, ó Se eu ficar aqui, eu recarrego Beleza Jogar, mano Cara Tá vendo? Eu tomo uma Ih, morri Não Caraca, muito difícil, mano Muito difícil de jogar Porque você dá um tiro O esquilo vem 15 metros pra trás Então, calma Aí, ó Vamos começar de novo essa batalha épica Contra dois capangas aleatórios Iguaizinhos do cara que a gente acabou de derrotar O que é isso aqui? Tem um negócio ali Mas, calma Agora eu gostei da musiquinha, cara Meu Deus, cara É difícil mirar Nossa, eu errei Pronto, olha Aquele ali foi derrotado lindamente Agora eu só preciso de pegar mais munição Esconder atrás dos cover Isso, garoto Boa Bom demais E agora vamos pegar ele Ih Nossa, eu errei, mano É difícil mirar com essa esquilo Com arma, maluco Quem diria que seria tão complicado Mas tudo bem É realista, né Imagino que se um esquilo pegar uma arma Na vida real Seria tão difícil quanto isso Eu posso jogar arma também nos outros Olha aí Posso jogar E posso talvez pegar uma outra arma Porque não quer dizer que eu preciso ter apenas Uma arma É um esquilo com arma o nome do jogo Mas não tá falando qual arma que é, né Pode ser essa aqui, por exemplo Eu posso jogar na cara do miriante Olha aí Tá morto, mas vai dar pra pegar, né Aí, ó Bom demais Deixa eu ir lá recarregar Porque vai O que será que tá nos aguardando na próxima fase Não é mesmo, gente Deixa eu ver aqui Primeiramente Deixa essa Que isso Joguei muito longe Deixa eu ver isso aqui Nossa, remissar Caraca, granada, maluco Olha aí, ó Esquilo com granada É pra jogar Explodindo nos inimigos Ótimo Então vamos lá Olha, eu posso mirar E bum Aí, tá vendo Então a gente pode matar os inimigos Com uma granada também Pera aí Jogar esse cadáver pra lá Esse outro aqui morreu meio esquisito A gente bota eles meio aqui assim Aí eles morreram Sei lá, mano Botar um coladinho no outro aqui Morreram Após uma desavença Muito bolada Sobre qual vai ser o game do ano de 2024 Vai lá Isso Aí um brigou com o outro Isso aí, ó Pronto E aí morreram Foram encontrados assim Assim que morreram, né Jamais pensarão Ter um esquilo Fazendo cenas do crime aí Hein Cara, o esquilo Deslizando, mano Beleza Vambora Era pior que eu gostei do jogo, mano Eu sabia que eu ia gostar do jogo No primeiro trailer que eu vi, cara Eu sabia Isso aqui é um jogo feito pra mim O cara falaram Mano, vamos fazer um jogo com a gás? Vamos Esquilo com arma Ótimo, amigos Deixa eu pegar os negocinhos aqui Praticamente ação Aventura Mundo aberto Esquilo armado Até os dentes Pera aí, agora Plataforma, mano Toma essa, Sonic Tá chegando aí com o Shadow Mas o esquilo com arma Tá tentando tirar seu posto De mascote Empolgante Podem votar, inclusive Nos comentários aí, galera O que vocês preferem Sonic ou esquilo com arma Vamos lá Ó, musiquinha Ai, mano Videogames nunca mudam Sejam sempre incríveis Aí, tem uma barreirinha aqui na frente Mas eu vou pegar essas nozes douradas Aparentemente eu tô obcecado com isso Olha aí, maluco O jogo nos levando para um lugar secreto Por algum motivo tem lava nessa estação Não, tudo bem O que é isso? Isso aqui aumenta a energia de carregamento máximo Infelizmente não tá em português do Brasil Falei já uma vez, né? Mas eu lamento mais uma vez Que esquilo com arma Não esteja em português do Brasil Então a gente tem o Skrull with a gun Né? Maravilha Ah, tem espanhol Tem francês, né? Tem el esquilo com armas Revolver Como é que fala em espanhol isso? Vai lá Eita Olha aí, ó Toma essa, Brasil Achei mais uma Parada dourada aí, ó Tá vendo? Será que todo lugar tem uma secreta escondida, maluco? Viu? Por isso que é bom explorar Toma essa, haters Que fica falando Vai direto ao ponto Não, mano Se eu tivesse ido direto ao ponto Eu jamais teria pego um anós dourada Com o esquilo lindo que somos Vamos lá Um pouquinho mais pra cima Olha lá Aqui Aqui Será que eu tenho que pular, mano? Eu consigo? Oh, caraca, mano Muito esquilo armoso mesmo O que é isso aqui? Ah, respawn de arma Mas eu já trouxe a minha própria Desde o início da gameplay Eu estou com ela Posso ter abandonado ela ali Ali, ó Ui Tem que tomar cuidado Que a arma joga a gente pra trás, mano Então Você pode cair na lava Sem querer Enquanto você está Apenas querendo resolver O quebra-cabeça do jogo Nossa senhora Haja munição, hein, amigos É difícil mirar, cara Eu não estou zoando, não É muito O controle está muito sensível, velho Aí Show de bola, amigos Pronto Agora vamos dar um tiro Naquela outra Cápsula ali Ótimo, caraca Aquela ali dá até uma rodeada Muito bom, gente RB Você pode subir num polo Pular nele Mas você não pode ter armas Então, infelizmente Abandonaremos você Obrigado, Robert Por ter nos acompanhado E vamos usar Nossa habilidade escala Que isso Olha aí, ô, Loto Esquilaranha, mano Nossa Game do ano fácil Pula pra lá Mas eu posso pular E subir ali, ó Tem um negócio secreto Ali também, mano Uh, já descobrimos Ó Esse negócio roxo É pra poder ajudar a gente Aonde a gente está Então eu pulo ali Não Caraca Tudo bem Fazer o que, né A gente volta onde agora Caraca, amigos Voltamos aqui Não Vamos pra frente, mano Joga Não, aqui, ó Ótimo, ótimo Joga essa arma fora Eu preciso fazer Essa movimentação aqui, mano Porque vocês precisam ver Como Olha Como somos habilidades Do videogames Afinal de contas Eu tenho um canal do YouTube Pera aí, desce, mano Ah, ele desce rodando Ok Mas ele sobe Sobe rodando também Ou eu Tá faltando habilidade aqui Pera aí É, dá pra poder Mexer onde que ele tá Também, né, galera Mas eu vou pular aqui, ó Não vou fazer o pulo Que eu queria fazer Eu descobri que a gente Pode colar aqui Toma essa Homem-Aranha 2 Aí, ó Nossa, mano Caraca Crack demais, hein Pera aí Nossa, isso, isso Olha aí Mais uma nós dourada Para a nossa alegria Exploreadores São sempre recompensados Nesse jogo Olha aí, ó Ele bota na bochecha dele Ela fica Ai, carmissa Vamos lá Vamos pra frente O que é isso aqui? Ó, vamos aprender o movimento rápido, hein Você tá com arma? Você pode Que isso, mano? Pula duplo com arma, cara Nossa senhora Incrível Mais uma vez Quer dizer, né? Pula Olha Enquanto eu tiver munição A gente pode ir dando tiro para baixo E usando o tiro Meu Deus Épico A gente tem, mano 127 nozes Então dá para quebrar isso aqui O negócio no life Como apenas uma rasteira Na base da mão Meu Deus, mano Que finalização incrível Ainda voltou com o pose de super-herói Que isso? Ah, enquanto eu tenho um negócio de Cheio de bala Isso vai te dar energia de recarregamento Pera aí Eu preciso de uma arma, mano O cara tá me atirando aqui, mano Quem é que atira no esquilo desse jeito? Dá licença Eu posso atacar ele se eu não tiver nada? Ui Posso roubar a arma dele? Alguém me dá Ah, mano Esse cara aqui, ó Não, mas não tem uma missão Agora tem Hum Toma Meu Deus Agora foi Toma isso Precisava derrotar os três caras Para liberar Um caminho de lava para a gente Obrigado, jogo Você é lindo Cara, é porque eu gostei do jogo, mano Eu tô zoando aqui, velho Tô fazendo Tranqueiragem Tô falando as negras Mas eu achei mó Mó que tá hora, velho Isso aqui é videogame de qualidade Deixa eu voltar ali Basicamente a gente não tem acesso a essa área ali Aí eu vou vir por baixo aqui, ó Eu lembro que tinha um espacinho aqui assim Olha aí, mano É muito resolvedor de quebra-cabeças nesse canal Aê Maravilha Mais um dourado E aí pegamos quatro, né No banco secreto Não Poxa Lastimável E além disso Agora que eu reparei Que além da gente ter que pegar esses trecos dourados Vamos ver se o jogo volta ali pra gente Já tá pego, né A gente tem umas engrenagens ali no canto superior direito, ó Você tem quatro, cinco negócios dourados Três engrenagens E um vestido, mano Será que a roupinha é pro nosso esquilo? Bom Vamos pra frente aqui Nossa senhora Com a submetralhadora é diferente, mano Você tem que ficar tirando Loucamente Então vamos que vamos Nossa, bom demais Adorei esse pulo bizonho Logo pra lá Deve ter coisa aqui embaixo também, hein, mano Queria passar com cinco objetos dourados Vou tentar subir só um pouquinho Não, a gente tá voltando, inclusive, né Pra lá que a gente tem que ir Cadê minha arma? Oh, meu Deus Deixei no chão Desculpa aí Vamos lá, vamos lá Vamos aqui, ó Meu Deus É pra lá, ó Adoro jogo bizarro, mano Não sei vocês, mas Nossa, bom demais Ah lá, vamos lá Desce Aí, o que aconteceu que não desceu? Será que isso só sobe agora? Ó, deixa quieto, né Vambora Olha só o que achamos aqui, maluco Ó, primeira roupinha do jogo aí, ó Negocinho pra ficar cabuloso aí Agora eu posso ser um esquilo com uma boinazinha E com um tapa-olho Sem motivo nenhum Mas a gente vai ficar muito mais nervoso com esse tapa-olho, mano Agora ninguém nos segura Porque quando você é um grande matador Você tem que ser um matador vestido Com a roupa apropriada de estilo, né E é uma coisa que agora a gente adquiriu O poder do tapa-olho Mas e aí, mano? Como é que eu faço agora? Ah, eu posso continuar subindo? Será? Isso, eu posso mesmo Pra onde bora? Pra onde vamos, amigos? Opa Vai pra cá Meu Deus, ah, meu Deus Ai, grudei, grudei A câmera não tá ajudando a gente Mas calma Calma, desesperados Calma A mensilhinha pra cá Aê Ui A câmera não tá suriando não, mano Tá contra nós Mas calma Aê Grudei Épico Calma, 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 calma Show Ah, velho Mentira Nossa Dano cabuloso, amigos Mas calma Eu vou ter que repetir tudo isso Que a gente acabou de fazer Com muita dificuldade Muito carinho Mas vai dar bom Que eu tô ficando crack aqui No jogo do skill Parece que quando fica rosa Ele meio que vai grudar, né Ótimo Eu não sabia que tinha um buraco aqui Eu não consegui ver esse buraco Entre eles Eu caí exatamente no buraco Que horror Ah, de novo não, mano Nossa Super hero landing aí, ó Faça um pouso de super herói Quando cai de uma altura alta Basicamente a gente conseguiu fazer aqui Meio que sem ter noção Do que eu tava fazendo Mas é ótimo isso, né Claramente era o que eu tava tentando fazer antes Antes de qualquer coisa Vamos de novo aqui Porque não é fácil, amigos Skill demanda habilidade Isso, garoto Mano, que jogo Que achado, meu Aê Uma salva de palmas E o seu like nesse momento Porque a gente conseguiu, amigos Muita calma Muita cautela Mas dá bom Confia E aí Ah, posso continuar subindo Agora eu vou pro mundo aberto Agora eu vou Tocar o terror lá na cidade Olha aí, ó O load do jogo Bonito, inclusive O design, assim Dos menus do jogo Você vê que é uma obra de arte Olha isso, mano Chegamos no mundo aberto Aí, ó Praticamente Um GTA De esquina Olha nós aí Um O cara tá vazio, mano Que isso, maluco Ele tá lacrando Lacrou um carro, mano Eu posso pegar o carro? Um carro Também, né Querendo um carro de luxo Bom, pessoal Esse foi Esquilo com arma O grande jogo do ano Se não ganhar nos prêmios É roubado tudo Ok? Eu quero O game do ano auditável Porque Se esse aqui não ganhar Ele vai ser roubado Basicamente é isso Que eu tinha pra dizer Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Se quiserem mais gameplay Desquilo com arma Deixe um comentário Um like Compartilhe com seus amigos E se inscreve aqui no canal Grande abraço Valeu E até mais Tchau